Adivinhe o personagem pela sombra. Fala galera do Curioso Quiz. No vídeo de hoje vocês terão 10 segundos para adivinhar o personagem através da sombra. Não se esqueça de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Qual é o personagem? Acertou! Quem respondeu letra B? Número 2 Que personagem é esse? Acertou! Quem respondeu letra C? Número 3 Qual é o personagem? Acertou! Quem respondeu letra D? Número 4 Que personagem é esse? Acertou! Quem respondeu letra D? Número 5 Qual é o personagem? Qual é o personagem? Acertou! Quem respondeu letra A? Número 6 Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra D Número 7 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra A Número 8 Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra C Número 9 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra B Número 10 Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra D Número 11 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra C Número 12 Acertou quem respondeu letra D Número 13 Acertou quem respondeu letra D Número 14 Acertou quem respondeu letra D Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra A Número 15 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra C Número 16 Acertou quem respondeu letra D Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra D Número 17 Qual é o personagem? Qual é o personagem? Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra A Número 18 Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra D Número 18 Número 18 Número 19 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra A Número 20 Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra C Acertou quem respondeu letra C Número 21 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra B Número 22 Número 22 Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra C Acertou quem respondeu letra C Número 23 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra C Número 24 Acertou quem respondeu letra C Que personagem é esse? Número 24 Número 25 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra C Diga nos comentários sua pontuação Deixe seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo